Vamos voltar para os anos 80, Diamondland. Vamos voltar para os anos 80. Vamos voltar para os anos 80, Diamondland. 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 Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? Desce a rede, eu abarco, espero pelo que vier Hoje morreu meu canário, vizinho azul Hoje morreu meu canário, vizinho azul Vizinho azul Hoje morreu mais um dia, na volta do mar Vou a ribeira, ovo de cera Deixa o barranca, peixe de mara Desce a rede, eu abarco, espero pelo que vier Hoje morreu meu canário, vizinho azul Para todos meus bons amigos, Oliver Diz que vai sumir, finge não me ouvir Briga por brigar, o amor passou, o melhor passou Falar por falar, diz que vai morrer louca Para me ver chorar, faz que se engano perto de me perdoar Mas se o tempo muda, ela se faz mulher Vem a saudade do que a gente é Vem a vontade de estar junto e ser O caso mais antigo O caso mais antigo, mas Que bons amigos somos Muito mais que bons amigos Diz que vai sumir, finge não me ouvir Briga por brigar Esse amor passou, o melhor passou Falar por falar, diz que vai morrer louca Para me ver chorar, faz que se engano perto de me perdoar Briga por brigar Mas se o tempo muda, ela se faz mulher Vem a saudade do que a gente é Vem a vontade de estar junto e ser O caso mais antigo, mas Que bons amigos somos Muito mais que bons amigos O caso mais antigo, mas Que bons amigos somos Muito mais que bons amigos Música Salve, Milton Nascimento O Clube da Esquina Obrigado, Bituca Durão Kidd Valeu, Fernando Branche Propriamente Eu sou Durão Kidd Eu vim trazer Eu vim mostrar Novo jornal Novo sorriso Novo jornal Novo sol Tiringa Propriamente Dizer Paraná O sol Exato Pois hoje Eu sou o que eu fui Não desmenti O meu passado Este jornal É o meu revolver Para um departamento Este jornal É o meu sorriso Me levantar Me levantar Este jornal É o meu revolver Este jornal É o meu sorriso Other Jornal E o meu rolos Não 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 Vamos viver por amor Não 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 Música 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 E nas tardes da Tailândia Pôr do sol que vem do mar Pega um barco e vou sozinho Lembrando de você Enjoy our sunset in Belo Horizonte Pega um barco e vou sozinho Meu romance na Tailândia Tem nos olhos a verdade De um mundo encantado Que jamais quero esquecer E nas tardes da Tailândia Pôr do sol que vem do mar Pega um barco e vou sozinho Lembrando de você Pega um barco e vou sozinho Pega um barco e vou sozinho Pega um barco e vou sozinho Copo com capo Um pouquinho de grava E nas tardes da Tailândia De um mundo encantado Ainda mais sonho, né? Ainda mais sonho 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 Na varanda eu vejo meu amor Tem bênção de Deus Todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto Um tom acima Bendito é o fruto Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Obrigado gente Obrigado Espaciba Bibabudum Música Papararundá, papurirandá, papurirandá, papurirandá Papapu din din din, pimbapu dum din don Pimbam bom, penundon, din dão, pimbam Pimbapu dum din din, pimbapu dum din din Xinkansen, xinkansen, xinkansen Xinkansen, xinkansen, xinkansen Obata, obata, obata Fukuoka, fukuoka, fukuoka Vai lá, Masaki, muito obrigado por isso Beautiful guitar, japonês Westville Masaki Nikamura, obrigado O ideal, obrigado The beautiful guitar player Eu esqueci o nome dele Onde ele disse o nome Eu esqueci o nome dele Beautiful guitar Fukuoka, pimbam bom, penundon Pimbam bom, penundon Xinkansen, xinkansen, xinkansen Obata, obata Osaka Hamisen, xinkansen Oikaidu, oikaidu, oikaidu Yoshikawa, Yoshikawa Valeu Japão, I love you Derondon, derondon, derondon Obrigado, gente Obrigado, gente Thank you very much Passiva Thank you very much Thank you For the Pestient Pestient Obrigado Please, welcome Yuri Patuf And then A horta Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL